Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, Por caminho nunca visto me envio, Sou chamado a ser fermento, sal e luz, E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor, Eis-me aqui, Senhor, Ele pôs em minha boca uma canção, Me ungiu como profeta e provador, Da história e da vida do meu povo, E por isso respondi, Aqui estou.